É, vamos ver aqui agora, meu amigo. Vamos ver. Rafaão, dá pra jogar, né? Se precisar. Jogar no risco, é. No segundo tempo a gente tira ele, mas aí é uma substituição a menos, né? Não, acho que só se for necessário, né? Oi? Acho que só se for necessário, né? Tipo, tirar um zagueiro, né? Não, então, mas lá no relatório dizia que ele aguenta 75 minutos. Sim, isso. E aí se a gente sair jogando com ele, provavelmente a gente ia ter que gastar uma substituição pra tirar ele. Com certeza. Então é isso, meu amigo. Cara, dá uma olhada ali no Lamarte antes. Vê se não vale a pena. Sei lá, mano. Falei com o preparo, velho. O preparo dele. É. E ele é ruim também, cara. Cruzamento 5. Não, tô levando fé que tá ali, que vai... Vai jogar melhor. Vai jogar melhor. Vai jogar melhor. E vamos pro jogo, meu irmão. Acabou. Agora é só coração. Quem vença, que vença o melhor. Que vença o melhor. Que vença o melhor. Ó, eles mudaram o jogo, eles mudaram. Mudaram. Vieram fechadinho. Primeiro jogo, Migliasa jogou no lugar do oito ali, do board. Foi. Vamos ver. Vamos ver se vai dar bom isso aí. Marcar esse board, né. É. Quem foi que fez o gol? Nem me lembro, velho. Dá uma marcada no atacante também. São dois. Ah, um só. Tá. Então tá. Então é isso. Bora lá. Bora, galera. Vocês são capazes. Vamos lá, galera. Bora, gente. Vai dar, vai dar bom. Acredita, time. Ih. Ah, tchau. Ih, deu boca. Pronto. Ai, ai, ai. Vamos lá, deixa eu soltar. A torta da frente. O torcida faz a festa. Segue acreditando, apoiando o time do canto. O torcida veio. Vem no que de Caxias apoiar o time. Só vai dar nóis, mano. Vamos destruir esse time. Cara aqui, o regulamento diz o quê? Empate é pênalti? Como é que funciona isso aí? Tem gol fora? Eu acho que não tem gol fora, cara. Nesse. Vamos lá. Vamos, time. Vamos. Vamos que eles estão vindo pra dentro. A gente não tá muito recuado, não. Viu? Quando o campo é maior, a gente joga melhor, eu acho. Verdade. Porque tem mais espaço pra esses cruzamentos malucos, né? Pois é. Ai, vira. Pisa-se. Ai, a bola era não é disso. Domínio. Gaúcho, pra matar uma bola, precisa de um revólver 38, malandro. Consegue não, mano. Tem que ser de 12. Caraca, meu irmão. Bom, pelo menos... Cruza! Valeu, valeu. Jogada foi bonita. Tamo trabalhando. Tá batido aqui. Vamos, vamos lá. Vamos, time, vamos. Ah, se ele virasse o jogo. Gustavo tá meio esquisito, saindo da área. O cara aí saindo da área. Ó, bolão baixo. Só chutar. Gol. Valeu, pô. Tamo bem, mano. Tamo bem no jogo. Tamo. Ó a posse de bola. Tá maluco. Boa. Treia, mano. Treinamos. Treinamos. Valeu. Valeu, valeu. Vamos lá, vamos lá. Solta aqui embaixo. Solta, vira tudo, pô. Gustavo, onde tá, mano? Buscando o jogo. Mano, deu certo. Ó a defesa deles. Que virada, meu amigo. Pagode. Gol. Ah, se você fosse bom, né, Gaúcha? Cara, se a gente tivesse um cara lá na direita, igual o Fernandinho tá jogando aqui na esquerda... Pô, ia ficar perfeito. A gente tem que focar em contratar um cara pro lugar do Gaúcha. Vira, vira. Ó, ele vai abrindo lá na direita. Nossa. Aí vai morrer a jogada, ó. Pois é. Tá faltando aquele cara. Nossa, mano. Desastroso. Desastroso. Tá brabo. Vamos, vamos. Pressiona, time. Vamos ganhar isso. Vamos, vamos, cantor. Vamos lá. Pressão nos caras, meu. Não, mas os Matheus Pereira, eu não gosto dele, cara. Não joga bem ele. Ó, bolão. Gustavo ganhou, botou na frente, tem que fazer. Tem que fazer. Filha da... Brana. Não é possível, mano. Ele não faz o gol, mano. Ele perde o mais bom que faz. Mano, Edilson é o jogador que eu mais gosto do time, na moral mesmo. Você não carregou as funções de bola parada, não, né? Ah, é, pra essa tática. Agora que eu vi que tá na pressão um monstro. Caraca, que merda. Fica ligado nisso, cara. Tem mais atenção. Tá bom, a gente tá pegando, né? O jogo tá bom. O jogo tá bom pra gente. Ó. Essas bolas tão boas, né? Já faltam, hein? Vira, Thiago. Boa. Ih, caiu na bola do pé que sabe, hein? Esse sabe, hein? Gaúcho! Bandeirantes, o canal do esporte. Ó, ganhou. Vai, vai, vai. Vira. A cabeça dele tá desarrumada, cara. Gaúcho, tá bom, valeu mesmo. Por nadar e gostar... Ah, mano, ali é lugar de dar cabeçada, mano. Tá de sacanagem com a minha cara. Cara, e ele é 12 cabeçada, mano. O que é o pior, nem nisso. O cara é bom e ele não faz gol. Vamos, Ed. Vamos, Ed. Não tem nada. Tá ali, fica fazendo as besteiras, né? Lá em cima. Ah, se o Thaliska pudesse vir pro jogo. Tá melhor o raid. Que isso, gente? Que isso. Boa, Fornazari. Fornazari é um homem de referência na zaga. Pois é. Boa, Thiago. Pô, Thiago, tá jogando bem, cara. Ele com essa tarefa de construtor de jogo, ele joga bem, cara. Ai, Fernando, acorda pro jogo, mano. Boa. Linda. Aí, cagou. Faz o desarme e depois dá um bico na bola. Aí, 20 minutos já, não quer dar uma recuadinha, não? Na hora, né? Controlar mais um pouco. Isso. Ixi, Thiago. Ixi. Vamos, Thaliska. Boa. Boa, Thaliska. Tecnico, ele é eficiente. Vamos, time. Vou, time. Bugha. Dá ali no meio, Fernando. Morou muito? Sua sacatiça, sua bonga. Vai, vai. Boa. Ah Ah, esses meias nossos Eles não criam nada Não precisa de meia criador Verdade Quanto a gente depender daqueles caras pra criar A gente tá babado Mano, o time dos caras não é bom, tá? Os caras tenebrou Perdeu a posse já, tá nem conseguindo mais Ai meu Deus Entra na minha casa Olha o Fernando, nem ele tá se salvando Começou bem, depois parou Olha isso, velho Caraca, a gente me sentiu uma coisa Será que é porque a gente mudou de tática? Meu Deus Que beleza Vai ganhar um cartãozinho Tira Boa, campanela Vira tudo Vira tudo Lá em cima, gente Não é possível Contratar que bom Um desses Os caras não aproveitam Mano, achei que era gol O time só joga pela esquerda É Ui Vou botar pra pressão nesse finalzinho Né? Oi? Vou botar a pressão nesse finalzinho aqui agora Vai, vai Vai, vai Olha o boa Ah Ah O que é isso? Cruza direitinho, meu filho Fornazari Fornazari, monstro Ah, é mais um amarelo? Não, né? Acabou, tirou E, E Bolão? Ah, Gustavo, chuta Chuta, gente Ah, companheira Minho amigo Bora, gauchinho Fornazari Fornazari Botar o Carlos Albert Ele entrou bem, eu gostei dele, né? Entrou bem Queria ver aquela parada que tu falou O que? Ah, do gol fora Do gol fora Acho que tem que ir em competições, né? Quero saber só como é que eu saio daqui Eu não sei também, é uma boa pergunta Não sei nem onde ir pra ver isso Acho que é aí mesmo Acho que é aí mesmo Só que tem que ler aí direitinho Não fala, não Não fala Ah, mas aí é a primeira fase também Ah, aqui Pênaltis Pênaltis empatados Pênaltis empatados Após 90 minutos É, então E agora é pênalti, né? Meu Deus É Bom, melhor que nada, né? É, pô Antes A gente ia fazer um gol ainda, mano Certo Mano, me recuso a acreditar Que Gustavo não vai aguardar umzinho Meu Deus Não tirou o Matheus Pereira, não? Vou tirar Querendo tirar o Gaúcho E o Matheus Pereira, cara Botar o Willian E o Carlos Alberto Correr? Vou correr É, o Correr é uma boa também O que aconteceu ali? É, meu amigo Coisa tá difícil Mas vai rolar É, isso Não faz É, só que os caras chutaram mais que a gente É, não A gente tá um vez mais perigoso Que a gente foi Eu gosto dessas suas arrancadas, Fernandinho Isso Devolve nele Ai, melhorou ainda Tô aqui embaixo Ai Opa Guardou Ai Não, cara Vamos, time Vamos William Costa melhorou, né, cara Melhorou Essa merda aí Que não presta, cara Ai, o Gaúcho, Gaúcho Ele deu o contra-ataque todinho pros caras, mano Pois é, cara A gente tá tendo que soltar o Edilson por causa dele Então a gente faz aquilo que a gente fez, cara De soltar o Edilson e jogar o cara do Gaúcho pro meio e botar o Willian É, cara Acho uma boa Vamos fazer Porque o Gaúcho é nulo, cara Ele é muito fraco A bola cai nele é bola perdida Vamos ver se isso tá bom, né E eu vou botar ele e botar ele como trinco, né Porque já que Se a gente fizer assim, ó Mas foi isso que a gente fez no último jogo Não, a gente não jogou pra frente Botar o Correia ali O que você acha? Isso Correia, Correia nele Não, mas o Fernando tá bem, né, cara Pois é, cara Mas eu não sei também, né Ah, mano Vamos com o Correia Vamos com o Correia Correia vai entrar com sangue novo Descansado Bora, então Agora é torcer pra Gustavo empurrar essa bola pra dentro Pois é Só falta ele fazer a dele, né O Fornazari tá soberano lá atrás, né Tá Não dá pra dar uma confiada pra soltar o time Ah, vamos lá Mano, olha só o ventilador aí Depois que tá dando O que? O ventilador Que bolão Vem, Dilson O Não domina, cara É, hein, o ventilador Tentando ajeitar aqui Ah, tá Achei que não tínhamos escutado Ai, ai, ai Carrapata não tem pai Vambora Nossa Trinta minutinhos Ai, Edilson Boa Ai Ai, ai Chuta Gol Gol Ah Brincou Vamos Mais uma Desce mais uma Pagode Ai, meu Deus Matheus Pereira Matheus Pereira Mano, o Gustavo até passa e ele erra, mano Cara Cara, é nulo Cartãozinho, Juiz Vai, Furnasa Tava na cabeça dele Tava Tava Ah Tá com as duas laterais amareladas, hein Ih, quem é que tira? Devolve Por que que não devolve a merda da bola, cara? A merda só que ele arruma, cara Que animal, cara Ai, cara Não acredito nisso, mano Cara Você tem que ser Tem que ser muito burro, né, cara Mano, olha isso, cara Os nossos meias Quer botar o Paulo Vitor, cara? Ah, mexe aí Vamos botar alguém Tem que mexer Gustavo, cara Gustavo é muito ruim, cara Eu já tô sem paciência com os nossos atacantes, cara Quem que era? Era o Cláudio Vitor ou era o... Cláudio Vitor e Falcão Tem os dois Não tem outro, não Qual era o melhor dos dois? Qual era o melhorzinho dos dois? Tem o Falcão Vou botar o Cláudio Vitor, né Ah, meu irmão, Gustavo Já teve paixão É Tá ele como ponte de lança Vamos ver se dá bom Ah, tá difícil, rapaz O pior é que o time tá jogando bem, cara Pois é Aí o último passe é uma merda Não dá pra dar uma ajuda aqui, não? Eu tava pedindo criatividade Não fez ainda Você fez? Botei pra encorajar Ah, encorajar Não sei se dá bom, não Ai, vamos, vamos Dá tempo ainda, cara Dá tempo Ah, dá, tem tempo Essa merda desse atacante Tem que botar a bola pra dentro, cara Oportunidade tem, né Vamos tá fazendo Esse que é o problema Isso, vem, Edilson Ah 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 Vamos, vamos, vamos O time parou de criar Pois é Ah, não sei se eu tento fazer alguma coisa diferente aqui, cara Ah, não, tá a largura É, mano Tem essa tempo Algum milagre, hein Se acontece algum milagre, hein O problema é que a bola O problema é que a jogada, ela é criada, mano O negócio é que o 9 não guarda Exatamente O 9 não vem pro jogo Esse viado Olha o William O que foi isso, cara? O que foi isso, cara? É Ui Pô, perdido também É, Leléo Tá difícil O negócio tá Tenso Jogo tenso Ai, achei que ia sobrar Tem ninguém pra avançar, não? Vamos ver se de repente muda Avança É, avança isso Avança tá ali, cara Acho que fica muito Vai ficar muito exposta Agora é só coração Perdendo Não vai ter muito o que fazer Tem até mentalidade também Boa Olha isso, cara Tá ganhando jogo, infeliz Torcida já tá Apreensiva Bora Vamos Ai, meu papai Tá brabo Pro bola Que miserável me dá Mais um Cruza Triangulação foi boa Foi Ai Achei que era pênalti, mano Agora é só coração, Diogo Bora Os caras Não vai na bola Dá, mano Só um milagre Mas dá pra acreditar Mas dá pra acreditar em milagre Ó Ó Ó Chuta Gol Não, Matheus Cara Matheus, tu tá na barca, mano Ai Sobrou? Falta Ô, cara Último lance Gol Ah Já era Ah Não, cara Não acredito Brother É É, Leléo Não deu Ah, mas esse Jacoma Ele era bom, hein Diogo Não dá nem pra comprar O cara nem existe Não acredito, cara Não acredito Pior que, pô Perdemos Com a mesma Com a mesma deficiência De todo o campeonato, cara Que é essa merda Desses Desses Chegar agressivo Esse desempenho mostrou que há muito trabalho a ser feito Só as desgraças Ah, mano Não creio nisso, não